E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer um passeio bem legal, a gente vai conhecer o aquário de Boston e a gente tá indo de metrô porque o tráfego aqui em Boston é horrível eu acredito que vocês vão gostar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal tem muita novidade vindo por aí, semana que vem o vídeo tá cheio de coisa e eu tenho certeza que vocês vão gostar como eu já tinha dito antes nos vídeos anteriores, o trânsito em Boston é horrível então a gente pega o metrô que é do lado da minha casa e a gente chega lá em 10 minutos me acompanham nessa? Mas primeiro solta a linheta! A gente acabou de chegar aqui na estação do aquário agora a gente vai subir lá em cima, andar mais uns, acho que uma quadra no máximo e a gente vai cair lá dentro do aquário já A gente já tá aqui na fila, a gente vai comprar o ingresso Galera, nós já compramos nossos tickets, pagamos 25 R$6,90 a cada ticket, hoje o dia está bem cheio aqui, mas vai valer a pena, tá um dia bonito hoje apesar de muito vento, vocês vão gostar Galera, vocês que estão vendo esse prédio atrás de mim aqui, ele é um cinema 3D, tem a opção de você comprar o ingresso do aquário junto com o cinema 3D só que eu não comprei porque está muito cheio hoje, hoje não está um dia legal para você vir no aquário não precisa mais para você assistir o cinema em 3D que é bem legal, vale muito a pena Aqui pessoal, você escolhe o filme e ele fica do ladinho com o aquário, encostado com o aquário Realmente muito legal galera, eles ficam fazendo gracinha aqui, é muito legal Muito legal né, então eu não vou mostrar tudo para vocês, porque imagina quantas espécies que tem mas a gente vai começar a andar agora para o aquário Olha pessoal, para vocês verem, esse lago dos pinguins aqui, ele toma o aquário inteiro é muito legal, é muito grande, é muito extensa a área dos pinguins aqui e aqui a galera fica tratando deles, eu não sei se a câmera vai estar muito boa porque aqui é muito escuro e não pode usar flash mas olha para vocês verem, que coisa linda cara, olha essa visão Olha que mágico isso galera Isso aqui é um aparelho que dá volta inteiro nesse prédio aqui, só de aquário, espécie de peixe, tubarão Olha só verem aqui Realmente encantador Galera, olha o tamanho dessa tartaruga mano, olha para isso Cara, que mágico, que lindo isso O tubarão E galera, você vai subindo e vai vendo o aquário Geralmente fica aqui especificando o tipo de espécie e tal Mas olha A parte que está mais clara do aquário, então é muito escuro o aquário para filmar Eu não sei se está sendo legal a filmagem, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui em cima Olha o tamanho da tartaruga galera Olha o tamanho da tartaruga galera Olha isso Olha isso Que tamanho É muito bom Vamos lá É a parte mais legal do aquário, não adianta, né? A mais engraçada Até um alívio sair aqui do lado de fora pra gente ver os outros atrativos Porque tá muito cheio, muito, muito cheio mesmo Mas só pra vocês terem uma noção do aquário daqui Gostei dessa área, galera Mas fé de peixe, mano Esse bicho aí deve ter um bapho Ela só deve falar baleias Olha quem eu achei, pessoal Olha só quem eu achei Oh, ele é tão pequeno Olha a dor aí, pessoal Olha quem eu achei aqui agora, pessoal O Nemo Tem um aqui, olha, você vê que legal Tá cheio, né? Achei o Nemo, galera O que é isso? É Aqui é um lugar onde você pode colocar a mão em outras espécies também mais dóceis Como todo aquário, galera Tem suas lojinhas Vale a pena você levar uma lembrancinha desse aquário tão lindo Se você gostou, você deixa o seu like Comenta aqui embaixo o que você gostaria de conhecer a mais aqui nesse aquário Ou em outros lugares aqui de Boston Deixa o seu comentário que vai me ajudar na divulgação do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Fui!